Peita, é o metralha dos baile, só mandelão W7, o mais brabo de São Paulo Diretamente é, Restante Lafaca Entra a mina vofogueira Eu não te aguento mais Todo dia uma vofaca É um tal de leve e traz, leve e traz, leve e traz, leve e traz, leve e traz Quando não leva na frente, ela tá levando atrás Leve e traz, leve e traz, leve e traz, leve e traz Quando não leva na frente, ela tá levando atrás Leve e traz, leve e traz, leve e traz Quando não leva na frente, ela tá levando atrás Leve e traz, leve e traz, leve e traz Quando não leva na frente, ela tá levando atrás Leve e traz, leve e traz, leve e traz Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Diretamente é... Restor. Love.Fuck Restor. Love.Fuck Restor. Love.Fuck W7, o mais brabo de São Paulo.